Olá, meu nome é João Franco, sou egresso do curso de licenciatura em computação do IFBACAM Santo Amaro e vou apresentar o trabalho Hello World, uma experiência de aprendizagem de computação em espaço não formal de educação. Eu sou membro do grupo de informática aplicada do IFBACAM Santo Amaro e escrevi esse trabalho com o professor Jorge Leite Júnior. Vou começar fazendo uma contextualização do trabalho. Esse trabalho surge a partir da noção do estágio como campo de pesquisa, como uma superação da dicotomia teoria prática. A gente sabe que o estágio muitas vezes ele é tratado como apenas a parte prática do curso. Então, nessa perspectiva de estágio como campo de pesquisa, Pimenta e Lima vão dizer que a pesquisa dentro do estágio, ela vai se configurar como uma estratégia de formação do estagiário, enquanto futuro professor. Nesse trabalho nós criamos um projeto de extensão e executamos lá aqui na cidade de Santo Amaro, Bahia, no Reconcavo da Bahia, e a gente teve como principal ponto o brincar, trazido na perspectiva de Mitchell Hesman. Para Mitchell Hesman e Rosenbaum, brincar é uma forma de interagir com o mundo, o processo de testar limites e novas possibilidades. No nosso projeto, nós contamos com participantes do nono ano do ensino fundamental e do primeiro ano do ensino médio regular de instituições públicas e privadas aqui da cidade de Santo Amaro. O projeto teve duração de dois dias por semana, os encontros do projeto aconteceram duas vezes por semana, três horas por dia, com intervalos de 20 minutos. O objetivo do projeto foi testar, promover estratégias para estimular a aprendizagem criativa de conceitos de programação. Na perspectiva do projeto que nós trouxemos, a gente tem a espiral criativa. Na espiral criativa, o aprendente, a pessoa que está aprendendo, ela vai imaginar o que quer fazer, vai criar um projeto a partir do que ela imaginou, do que a gente está vendo aqui, né? Imaginar, refletir, imaginar, criar, brincar, compartilhar, refletir, imaginar. Então, na espiral criativa, o sujeito aprendente, ele vai imaginar o que ele quer fazer, vai criar um projeto a partir do que ele imaginou, vai brincar com as criações, vai compartilhar ideias e criações com outras pessoas e refletir sobre essa experiência nesse processo de brincar. Então, tudo isso vai levar a imaginar novos projetos. Por isso, funciona como uma espiral. O Scratch, que foi o recurso que a gente usou, o principal nesse projeto, ele foi criado pelo Lifelong Kindergarten, do Emet Media Lab, e ele tem como premissa a abordagem simples. Ele é feito com blocos como eu estou trazendo nesse exemplo aqui. Esses blocos, eles se destacam pela abordagem simples, porque eles podem ser aplicados tanto no ensino básico como no ensino superior. Então, o Scratch possibilita uma aprendizagem bottom-up, que é de baixo para cima. Então, o usuário do Scratch, ele pode pegar pequenos pedaços de código e combinar com pedaços maiores e testando possibilidades. Dessa forma, ele vai aprendendo conceitos e possibilidades de aplicação daqueles blocos de código que ele estava usando. Trouxe também essa imagem aqui dessa ferramenta, que é utilizada pelos DJs, porque o Mitchell Hedden, em 2020, ele vai falar que a função de remix do Scratch, ela ajuda que os usuários eles aprendam novos conceitos a partir de projetos que já são disponibilizados na comunidade online do Scratch. Então, eles podem pegar atores, podem pegar cenários, podem pegar trechos de scripts de outros usuários e aplicar nos seus próprios projetos dentro das ideias que eles criam, que eles compartilham dentro daquela rede. E a partir desse processo de remixagem, eles vão aprender. Então, esse nome Scratch vem do Scratch, do arranhar, do movimento criativo que o DJ vai fazer para criar suas músicas, fazer seus projetos musicais. No desenvolvimento das atividades, a gente teve uma dinâmica que se destacou, principalmente as atividades de computação desplugada e atividades com Scratch. Mas a gente também teve o Code.org e uma oficina de robótica utilizando o Lego Mindstorms EV3. As atividades de computação desplugada, elas foram baseadas principalmente nas atividades propostas no livro de Bell Itenfels, Bell et al. 2011. Então, nesse exemplo que eu estou trazendo, nesse slide especificamente aqui, a gente tem o exemplo da atividade Colorindo com Números, que foi uma atividade introdutória que nós utilizamos no encontro que a gente discutiu, a extensão Pen do Scratch, a extensão da caneta que os estudantes viram aqui também o conceito de representação de imagens, a questão dos pixels, que é trazida nessa atividade especificamente. Já nessas atividades de computação desplugada em ambiente externo, os estudantes, a gente levou os estudantes para as áreas externas da instituição, para que eles pudessem se ambientar e se sentirem parte daquela instituição, já que a gente percebe que existe um distanciamento muito grande das instituições de ensino superior com esses estudantes da educação básica. No caso específico do IFBA, a gente percebe que, em muitos casos, os estudantes nem sabem onde se localiza o IFBA em Santo Amaro. Então, a gente levou esses estudantes lá para dentro, eles acham que não pode entrar, alguma coisa do tipo, e aí a gente colocou eles lá, tem os jeans e pediu para que eles fizessem, eles desenhassem circuitos no chão para que outras equipes, que a gente individualizassem equipes, eles pudessem realizar esse circuito a partir de comandos específicos que eram elaborados pela outra equipe. Então, acabou sendo uma espécie de competição, né, que eles fizeram um tipo de caça ao tesouro nessa atividade. Sobre code.org, Hesmick e Siegel, eles vão falar que a maioria das iniciativas de aprendizagem de programação, elas desconsideram a importância da expressão criativa do aprendente. Então, a gente, com as atividades que a gente utilizou do code.org, que eram baseadas principalmente em puzzles, né, desafios que os estudantes tinham que utilizar blocos de código para resolver uma determinada tarefa muito específica, eles não conseguiam desenvolver a expressão criativa por uma série de razões. Uma dessas razões é que, como essas atividades, elas não eram feitas em sala de aula, eles não tinham a nossa ajuda, né, na questão de conceitos de programação dentro da sala de aula, né, o tempo destinado para isso acabou sendo muito curto e tinha a questão também do acesso. Muitos dos estudantes relataram que eles não tinham possibilidade de acessar o code.org em casa por falta de internet ou por falta de uma máquina adequada para isso. Então, o que a gente percebeu que acabou sendo uma dificuldade do projeto foi que houve uma discrepância muito grande entre os níveis avançados entre cada um dos estudantes. Então, nessa relação aqui de níveis concluídos com linhas de código que é disponibilizada a partir das estatísticas do próprio code.org, a gente percebe que existe uma diferença muito grande, né, enquanto alguns estudantes concluíram muito poucos níveis, outros concluíram muitos níveis e, como essas atividades não eram feitas em sala, eles não conseguiam se ajudar a respeito disso aí, porque eram cursos diferentes dentro do code.org. A gente realizou também uma oficina de robótica educacional por causa da curiosidade dos estudantes a partir da extensão do Lego Mindstorms EV3 do Scratch. Então, a gente chamou o grupo do PIBID, do FIBA Campo Santo Amaro, né, e eles desenvolveram essa oficina em que os estudantes puderam brincar com os robôs lá do Lego Mindstorms. Teve a semana de abolição da escravatura, que os estudantes também puderam brincar com o Scratch. A gente desenvolveu uma série de discussões sobre os problemas, né, os impactos da escravidão no Brasil. E, só que a gente cometeu um erro muito grande ao não deixar que os estudantes desenvolvessem essa expressão criativa sobre esse tema dentro do Scratch nesse período. A gente deixou um tempo que acabou sendo muito curto. A gente não deixou que eles desenvolvessem mais os projetos, né, a gente partiu para outros temas, inclusive temas livres. E, na conclusão do projeto, eles apresentaram as soluções, né, de jogos, narrativas, animações que eles mesmos criaram. Então, a gente conseguiu perceber que eles desenvolveram bastante os conceitos de programação, de computação, nessa conclusão do projeto, porque, além de fazer os jogos, eles dividiram com os demais as soluções que eles criaram. Então, a gente pode ver aqui que tem o uso de funções, de variáveis, de estruturas condicionais de repetição na implementação dessas atividades. Aqui, eles testaram jogos e sugeriram modificações nos jogos de uns dos outros, né, de cada dupla, que essa atividade foi feita em dupla no final. Então, eles tinham o ponto de defesa das próprias criações e também poderiam sugerir modificações nos trabalhos nos colégios. Como consideração de sinais, eu queria trazer a questão do contexto não formal, né, que possibilitou romper as barreiras que a gente tem no sistema educacional, como o Michelin coloca, que são as questões das disciplinas, da idade, do tempo, né, que os estudantes tinham idades diferentes, idades entre 13 e 15 anos, eles eram de séries diferentes, escolas diferentes, realidades diferentes. Eles puderam interagir, né, nesse contexto não formal, justamente por causa da superação dessas barreiras do sistema educacional. A importância da abordagem do bottom-up na aprendizagem de conceitos de programação, né, a aprendizagem deles poderem testar trechos de códigos diferentes em projetos pequenos e depois partirem para projetos maiores. E como trabalhos futuros, a gente propõe o mapeamento de atividades desplogadas com atividades relacionadas com Scratch e também com outras áreas do conhecimento. Essas são nossas referências. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigado. Obrigado.